Essa é mais uma etapa do programa Trabalho de Justiça e Cidadania, onde nós trazemos os alunos das escolas para conhecer a justiça do trabalho. Essa aproximação do judiciário com a sociedade e a possibilidade dessas crianças terem acesso a um outro mundo, a uma outra visão, a uma outra história, diferente da que eles estão acostumados, de forma que abra a visão e faça e fomente não só o interesse deles num mundo diferente, como também no estudo, no aperfeiçoamento. Assim, foi muito bom, uma oportunidade muito boa para a gente poder estar tomando conhecimento de como são os processos e de como funciona tudo aqui por dentro, porque alguma pessoa chegar e te dizer por fora, não é a mesma coisa que você vir aqui e tomar o conhecimento você mesmo, pessoalmente. Bom, mesmo que eu nem sei que existia esse negócio aqui, né? Aí tem um negócio aí bem legal, que os abecas, essas opções, eu não sabia disso não. Ah, eu estou achando bem interessante, legal saber de coisas novas, né? Tudo praticamente é novo, né? Porque a gente não é acostumado com essas coisas. Eu pretendo entrar nessa área também, porque eu acho bem interessante, talvez uma juíza. Interessante, para eles então, principalmente, né? Nós estamos trabalhando com eles em sala de aula sobre isso, né? É uma oportunidade para eles, né? Conhecerem a realidade.